Se perguntar o que é amor pra mim Não sei responder, não sei explicar Mas se perguntar o que é amor pra sempre nos brilharem Não sei dizer assim, não sei explicar Se perguntar o que é amor pra sempre nos brilharem Se perguntar o que é amor pra sempre nos brilharem Se perguntar o que é amor pra sempre nos brilhar Se perguntar o que é amor pra sempre nos brilhar Se perguntar o que é amor pra sempre nos brilhar Se perguntar o que é amor pra sempre nos brilhar Se perguntar o que é amor pra sempre nos brilhar Se perguntar o que é amor pra sempre nos brilhar Se perguntar o que é amor pra sempre nos brilhar É uma nova luz, é uma emoção do amor Outra gente ama a parede Que vem abençoar o nosso amor Se perguntar o que é o amor pra mim Não sei responder, não sei explicar Mas sei que o amor nasceu dentro de mim E a vez era ser feliz, pegar Disseram uma vez que o danado do amor não pode ser fatal Você quer remédio pra curar E disseram também que o amor faz bem e que vem seu mal Até hoje ninguém consegue definir o que é o amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção do amor Quando a gente ama é para eu voar Que vem abençoar o nosso amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção do amor Quando a gente ama é para eu voar Que vem abençoar o nosso amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção do amor Quando a gente ama é para eu voar Que vem abençoar o nosso amor Quando a gente ama é para eu voar Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz, é emoção do amor Quando a gente ama é para eu voar Quando a gente ama é para eu voar Quando a gente ama é para eu voar Que vem abençoar o nosso amor Uma salva de palmas, gente Muito obrigado Obrigado